Por causa de um acidente, vamos então com o Guilherme Peixoto, que sobrevoa a estrada do Galeão. Oi, Guilherme. Oi, Silvana. Olha só a estrada do Galeão, completamente parada. Esses são motoristas que seguem ali em direção à linha vermelha. O que impressiona é o tamanho desse congestionamento. São quilômetros de trânsito parado. A informação que nós temos é que o motivo foi um acidente grave, um acidente grave que aconteceu na estrada do Galeão. Um acidente com uma caminhonete, a gente ainda não tem informações oficiais sobre os ocupantes desse carro. Mas você vê que o reflexo já se estende até a ilha do Governador, até bem pertinho do Campo da Portuguesa. Olha só o tamanho desse congestionamento. Uma fila enorme de carros e olha, não é trânsito lento não, é trânsito parado. Trânsito parado em direção à linha vermelha. O início de manhã é muito, muito difícil por aqui, Silvana. Não tem muita alternativa, mas quem está um pouco mais para o início da ilha dá para sair pela estrada das Canárias. Obrigada então, Guilherme Peixoto. Vamos direto para a ponte Rio-Niterói, situação ainda ruim por causa daquele acidente. O tempo de travessia em direção ao Rio de Janeiro é de 40 minutos, situação ainda ruim na ponte Rio-Niterói. Vamos para o centro de operações, também informação sobre acidentes na Avenida Brasil. A Fernanda Grael atualiza para a gente, né Fernanda? Isso, Silvana. São dois acidentes, na verdade. Um na altura de Deodora, envolvendo um carro e uma moto, sentido centro da cidade. E o outro, um pouco mais à frente, também envolvendo um carro e uma moto, na altura de Parada de Lucas, também sentido centro. Vamos ver a câmera aí da Avenida Brasil, mais ou menos na altura de Parada de Lucas. Olha aí, a gente vê que o trânsito está bastante intenso na Brasil nesse trecho. E a pista do elevado do Juá, que estava interditada por conta do atropelamento que aconteceu de madrugada, já foi liberada, sentido Zona Sul. Silvana. Obrigada, Fernanda Fachel. Quem puder sair da ilha, tem a barca de Cocotá, que sai às 8 horas da manhã. Tá bom, muito obrigado, Silvana. Até amanhã. Até amanhã. Depois do intervalo, eu volto para o Rio e região metropolitana com as notícias do futebol. Vasco e Flamengo estão nas ondas de rebaixamento. Tem que se recuperar. Tchau. 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 Tchau.